E se quiser um tal ficante, um baladeiro tão romântico que só pensa em pegar sem se apegar E se quiser um tal ficante, um baladeiro tão romântico que só pensa em fazer amor até o amanhecer Todos me conhecem, mas não sabem, nem de onde eu vim, nem do nem saber Pra quem já me conhece eu me esclareço, meu sistema é assim, eu vou logo dizer E calça apertada, dinheiro no bolso, não ligo pra nada, me chama de louco, eu quero é curtir e divertir, eu quero é viver E se quiser um tal ficante, um baladeiro tão romântico que só pensa em pegar sem se apegar E se quiser um tal ficante, um baladeiro tão romântico que só pensa em fazer amor até o amanhecer Todos me conhecem, mas não sabem, nem de onde eu vim, melhor nem saber Pra quem já me conhece, eu vou logo dizer Pra quem já me conhece eu esclareço, meu sistema é assim, eu vou logo dizer Calça apertada, dinheiro no bolso, não ligo pra nada, me chamam de louco, eu quero é curtir e divertir, eu quero é viver E se quiser um tal ficante, um baladeiro tão romântico que só pensa em pegar sem se apegar Pode vir, pode vir E se quiser um tal ficante, um baladeiro tão romântico que só pensa em pegar sem se apegar E se quiser um tal ficante, um baladeiro tão romântico que só pensa em fazer amor até o amanhecer Valeu, Bia, só segue! Pode vir, hein, Mão de Sertanejo! E aí 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 Juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor Toda minha vida, eu te procurei Hoje sou feliz, com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue serve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo E o meu sangue serve por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Sim, eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo E o meu sangue serve por você Vai Oh, eu te amo Oh, eu te amo E o meu sangue E o meu sangue serve por você Quando me perdi na solidão Você apareceu Você apareceu Você apareceu me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo Amor proibido Eu e você Mas a gente sem rosto Que deixa o amor acontecer A gente quebra tudo Fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Mas a gente sem rosto Que deixa o amor acontecer A gente quebra tudo Fica junto pra valer É uma loucura É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Quando me perdi na solidão Você apareceu Me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo Amor proibido Eu e você Mas a gente sem rosto Que deixa o amor acontecer A gente quebra tudo Fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Mas a gente sem rosto Que deixa o amor acontecer A gente quebra tudo Fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você É um mal sem cura Mas a gente sem rosto Que deixa o amor acontecer A gente quebra tudo Fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Eu sou do tipo Que gosta de tomar uma Gosto de farra De forró e de bebê Com meus amigos No meio da mulherada Vou até de madrugada A gente pude pra valer Mas a mulher Vive brigando comigo Dizendo ela Que eu só quero curtição Fica ligando Chamando pra ir embora Dizendo que tá na hora Eu não vou não 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 Eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não Se o homem eu vou, é bom de sertanejo Vem pro Torrazinho, vá! Ah senhor, eu sou do tipo que gosta de tomar uma Gosto de farra, de forró e de bebê Com meus amigos no meio da mulherada Vou até de madrugada, a gente pude pra valer Mas a mulher vive brigando comigo Dizendo ela que eu só quero curtição Fica ligando, chamando pra ir embora Dizendo que tá na hora Eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não Eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não Eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não Simbora galera, é bom de sertanejo Escreve seu nome no vento do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vem No meu guarda-roupa tem a foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Sem você não tem alegria Só vejo escuro então não vejo a luz do dia Só quero você Mas você não percebe Outro dia que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabele, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabele, moboa Numa boa Se você ama, perdoa Isabele, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabele, moboa Numa boa Chegou a galera, é bom de sertanejo Receve seu nome no vento do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vem No meu guarda-roupa tem a foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Sem você não tem alegria Só vejo escuro então não vejo a luz do dia Minha dona é você Mas você não percebe Outro dia que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabele, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabele, moboa Numa boa Se você ama Se você ama, perdoa Isabele, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabele, moboa Numa boa Timbola galera É bom do certo Meu jumento Um, sete, dois, vai Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das peras bravas Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das peras bravas Das maré forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira A marinha brasileira A marinha brasileira De fuzil metralhadora E agora meu bem Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar De fuzil metralhadora E do joque Mude sertanejo Simbora galera Mude sertanejo Ai que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Ai que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Cuduca, peito, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Cuduca, peito, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Tô com saudade do seu beijo No seu abraço apertado Há tempo que eu não te vejo Faz assim não que é pecado Preciso tanto de você Pra dar o fim dessa agonia Vem me tirar desse sofrer Dessa saudade que injudia Vem me tirar desse sofrer Dessa saudade que injudia Ai que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Ai que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Cuduca, peito, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Cuduca, peito, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Simbora galera Mude sertanejo Ai que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Ai que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Cuduca, peito, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Cuduca, peito, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Tô com saudade do seu beijo No seu abraço apertado Há tempo que eu não te vejo Faz assim não que é pecado Preciso tanto de você Pra dar o fim dessa agonia Vem me tirar desse sofrer Dessa saudade do seu beijo Vem me tirar desse sofrer Dessa saudade do seu beijo Ai que saudade matadeira Matadeira Fere feito espinho de joar Ai que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Cuduca, peito, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Cuduca, peito, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Ai que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Ai que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Cuduca, peito, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Cuduca, peito, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Alô moçada, abre ala Estou chegando, estou sempre viajando Eu não tenho paradeiro Eu sou nascido num grande estado de Minas Não tem nada que domina o coração desse mineiro O meu Brasil de nós é sujo Eu jantei nos lugares que passei Já fiz uma confusão Sou o violeiro e leva a vida a cantar Se alguém quiser brigar Pode vir que eu sou dos bancos Um dia desses eu cheguei numa castança De cara entrei na dança Já foi com uma intenção Quando eu dançava todo mundo Eu empurrava só pra ver se eu encontrava Por ali um valentão Olhei pra trás em dois escadas bem armado Vim ouvindo pro meu lado Querendo me agarrar Eu agachei e rodotei uma rasteira Joguei eles na poeira E continuei dançar E é assim minha gente que eu faço Lugar por onde passo Quero ver alguém passar Meus inimigos não venham no meu caminho Porque nele tem espinho E alguém pode espinhar Eu sou mineiro e meu nome é parada dura Gosto de noite escura Sou pior que um lambião Chama tem cinco E joguei no esbaracado No dia santificado Sexta-feira da paixão E é assim minha gente que eu faço Lugar por onde passo Quero ver alguém passar Meus inimigos não venham no meu caminho Porque nele tem espinho E alguém pode espinhar Eu sou mineiro e meu nome é parada dura Gosto de noite escura Sou pior que um lambião Chama tem cinco E joguei no esbaracado No dia santificado Sexta-feira da paixão Deu frio na barriga A minha mão sugo Foi rolando um clima E a gente se beijou Eu criei o amor da minha vida Na emoção do beijo Mas escapou o ego a porta Quando ela falou Que nós dois não convida Que a patricinha não quer boiadeiro Eu achei que eu tinha achado Um beijo perfeito Mas a dona da boca Que eu quero rodeia rodeio Quando eu e você falem É se eu namoro na hora Mas pião não namora Com moça que odeia roça E é por essas que o cowboy chora Chora E é por essas que o cowboy chora Chora Eu criei o amor da minha vida Na emoção do beijo Mas escapou bem com a corda Quando ela falou Que nós dois não convida Que a patricinha não quer boiadeiro Eu achei que eu tinha achado Um beijo perfeito Mas a dona da boca Que eu quero rodeia rodeio Quando eu e você falem É se eu namoro na hora Mas pião não namora Com moça que odeia roça Eu achei que eu tinha achado Um beijo perfeito Mas a dona da boca Que eu quero rodeia rodeio Quando eu e você falem É se eu namoro na hora Mas pião não namora Com moça que odeia roça E é por essas que o cowboy chora Chora E é por essas que o cowboy chora Chora Soltei meu cabelo Soltei meu cabelo com o pasto Hoje vou tomar uma Pra matar a saudade Ela foi embora E é por isso que o cowboy Chora Esquece tudo o que te ensinaram Escute a voz do teu coração O amor é muito mais que palavras Paixão é bem maior que a razão Ninguém pode trançar Ninguém pode trançar o teu sonho O sentimento é mais que o tesão A gente faz o próprio destino Você é bem maior que a razão Você é bem mais forte que eu não Guarda o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Sem rei, sem coro, sem temer ninguém E faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem Chega mais a latim O tempo vai passar, tudo passa Um dia você vai se lembrar De alguém que te adorava de graça Quem sabe você vai me ligar Pra me dizer que sente saudade E quer ficar comigo outra vez E a gente encontra felicidade Por todo o mal que a gente não fez Guarda o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Segue o teu caminho Sem nem seguro Sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem Valeu Alex Irão Bom de Sertanejo Obrigado Tá onde? O rei do madão Tamo junto Bom de Sertanejo Ela me ligou chorando As tuas da madrugada Disse que estava sem sono Estava desesperada Falta Ligou pro meu telefone Mas eu não quis atender Porque eu já estou cansado De correr atrás de você Arrependida Hoje me pede pra voltar Não sou mais seu povo Pra você me enganar Seu galera é bom de Sertanejo Te dei tudo o que queria Mas você não deu valor Por uma briguinha tofa Correu atrás de outro amor Arrependida Arrependida Hoje me pede pra voltar Não sou mais seu povo Não sou mais seu povo Não sou mais seu povo Pra você me enganar Arrependida 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 Hoje me pede pra voltar Não sou mais seu povo Não sou mais seu povo Não sou mais seu povo Pra você me humilhar Arrependida 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 Quando veio a saudade, foi demais a minha dor Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão O amor é como um dia Uou, 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 uou Se eu lembro daquela menina A que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava Sequer Nenhum motivo deu Mas eu acreditava No poder das palavras E o seu E o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Se uma galera é bom de certa, menina Você lembra daquela menina A que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava Sequer Nenhum motivo deu Mas eu acreditava No poder das palavras E o seu E o seu E o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Uuuh Uuuh Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém Um coração no sufoco De amor fazilou Espere ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o povo e paixa o rão E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Em qualquer hora eu limpar Que eu chuto o pau da barra E deixo o coração de lado Já tende meu coração Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Tum, 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 tum Na mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o povo e paixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora eu limpar Que eu chuto o pau da barraca E deixa o coração de lado Oh, meus amigos É bom onde o sertaneiro trabalha As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei Foi bom Foi obrigado a lutar Na casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteira Ao lado da morenia Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas podem ir aumentando E meu amor Fica contente Oh, meus amigos É bom onde o sertanejo não vai dar Enquanto as águas Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas podem ir aumentando E meu amor Fica contente As águas do São Francisco Estavam por Cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei Foi bom Foi obrigado a voltar Na casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite Fiquei a noite Ao lado da moreninha Esperando Nas águas Paixão Não tem base nem quantia Não tem dia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Em idade conheci Um encanto de menino Nascida em Goiatu Criada em Portalim Ao me apaixonar por ela Foi grande o meu desengano Vencido pela saudade Procurei toda a cidade No centro-oeste goiano Não tem paz nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procurei minha paixão Na querida Itajá Em Mineiros e Caçu Com Jesus de Iborá Em Verde e Jatair De Verlândia e Caiapônia Do saudoso Paulo Lopes Santa Helena e Quirinópolis Aragraças e Bretânia Não tem paz nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procurei em Aporé Em Itarumã passei Em Jussar ouvi notícias Dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou O meu roteiro tirando E voltei pra entumbiar Trazendo a joia mais rara Do centro-oeste goiano Não tem paz nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana A gente já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade Da sua cama Quando bebo da vontade Só bota vale um Amor Ex-amor Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Amor Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Daquela decidinha por favor Daquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Simbora 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 A gente já não tá mais juntos Acabou Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade Da sua cama Quando bebo da vontade Alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor 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 Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Amor Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Amor Ex-amor Ex-amor Mas quero fazer amor Amor Daquela decidinha por favor Daquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Amor Daquela subidinha por favor Daquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Amor 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 Enquanto ao fim perdeu, e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Nem quando andei, de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim Enquanto ao fim perdeu, e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim Volta pra mim Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi, apaguei, escrevi, apaguei Eu nem sei, quantas vezes o meu dedo foi no enviar, eu desviei Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legendagem da nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar, te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar, te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um povarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legendagem da nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar, te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar, te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um povarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio E aí, deixou ela Deixei, foi quieto Boa Sintanês É Tenho certeza que quer deixar tudo pra trás Ir embora É Tenho certeza que vai se virar Pro mundo lá fora Sem Sem o meu amor Sem o meu abraço Se todas as noites espera por mim Enquanto eu chego, você não vai dormir Café da manhã, você não toma sozinha Até no seu banho, sente a falta minha Oh vida Não tô duvidando de você Mas só Se tá decidida, pode ir Quem sou eu pra te prender aqui Se tudo isso já não faz sentido Eu não vou fazer nenhum pedido Eu não vou fazer nenhum pedido Mas acho que essa ideia te limpora É coisa que vem da boca pra fora Acontece toda vez que a gente brinca Oh vida De cabeça quente é fácil esquecer Então fica longe de mim que eu quero ver Se boa galera, é bom de certa, beijou Sem o meu amor Sem o meu abraço Se todas as noites espera por mim Enquanto eu chego, você não vai dormir Café da manhã, você não toma sozinha Até no seu banho, sente a falta minha Oh vida Não tô duvidando de você Mas só Se tá decidida, pode ir Quem sou eu pra te prender aqui Se tudo isso já não faz sentido Eu não vou fazer nenhum pedido Mas acho que essa ideia te limpora É coisa que vem da boca pra fora Acontece toda vez que a gente brinca Oh vida Se tá decidida, pode ir Quem sou eu pra te prender aqui Se tudo isso já não faz sentido Eu não vou fazer nenhum pedido Mas acho que essa ideia te limpora É coisa que vem da boca pra fora Acontece toda vez que a gente brinca Oh vida De cabeça quente é fácil esquecer Então fica longe de mim que eu quero ver De cabeça quente é fácil esquecer Então fica longe de mim que eu quero ver Vem, 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 vem Talvez já nem mais pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas banham meu rosto Num pranto de saudade e dor Meu Deus se eu tivesse ao menos Notícia do meu rosto Notícia do meu grande amor Se ainda está sozinha Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Quiseram que ela soubesse Da mágoa, tristeza e paixão Está morrendo longe do meu bem E está morrendo longe do meu bem Dentro do meu coração Dentro do meu coração Será que está sozinha Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Eu sim, amor, pra mim Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Toda animadinha, toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Toda animadinha, toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho O bem é ligeiro, quer fazer punzinho Arranjou com jeito, foi no azulzinho Eu vou a novinha, vou até demais O bem é esperto, o bem não fica pra trás Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Todo animadinho, todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Todo animadinho, todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Chega mais que é o dinheirão, simbolão, vai! Alô, meus amigos, Alex e Irã O de sertanejo É o piseiro do bem Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Todo animadinho, todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Todo animadinho, todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho O véio é ligeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi num azulzinho Pegou a novinha, boa até demais O véio é esperto, o véio não fica pra trás Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Tô tão animadinho, tô tão animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Tô tão animadinho, tô tão animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Só no azulzinho, só no azulzinho Amém